Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem no Icrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Seja muito bem-vindo ao canal aí. Estamos fazendo uma sequência de questões pra concurso. Esse aqui é a parte 2 aí, tá? De questões da Unirio de 2019 pra técnico de enfermagem. Tá bom? Estamos dando continuidade porque senão ficaria muito grande o primeiro vídeo, tá? Se você já gostou do vídeo aí, já dê um joinha, compartilhe, comente aí que ajuda muito, galera. Um joinha e a inscrição ajuda muito ao canal crescer. Certo, moçada? Lembrando, pra você que vai fazer as questões, dá um pause, tenta resolver e depois dá um play que a gente resolve junto. Qualquer dúvida, deixe no comentário ou vai lá no Instagram, deixe lá uma pergunta, um comentário, alguma coisa por lá. Certo, moçada? Então, bora pro vídeo? Galera, é isso aí. Vamos ver aí, então, mais umas questões aí da Unirio, tá? Concurso público aí, 42 de 2019, tá? Que é pra técnico de enfermagem. Mais umas questões. Na verdade, eu dividi em duas, então, se você não assistiu esse aqui, dá uma olhadinha aqui em cima, aqui no cardzinho, tá? Ou aqui, que vai estar aí, então, pra você poder assistir aí o primeiro, que eu também falo várias questões sobre esse concurso da Unirio que deu em 2019. Bora lá, sem enrolação. Galera, o atendimento de uma pessoa que tem as suas vias aéreas obstruídas, tá? Vias aéreas obstruídas têm prioridade. Segundo, sendo urgente o seu socorro, tá? Então, vias aéreas obstruídas é urgente o seu socorro. Considerando-se a obstrução grave de vias aéreas por corpo estranho em paciente responsivo, deve-se executar a manobra de... Olha aí, temos várias manobras aí. Várias manobras não, tem alguns sinais, tá? Sinais de romance, tá? É um sinal, aqui ó, esse sinal aqui é um sinal aí, galera, que a gente observa a panturrilha do paciente, tá? Que é... tá relacionado a TVP, tá? Trombose venosa profunda, tá? Então, essa aqui não é. A de Leopoldo, tá? Essa manobra de Leopoldo... A manobra de Leopoldo, galera, é utilizada aí pra identificar a localização do feto no útero da materno, tá? Então, também não é, galera. A manobra de Hemlich é a manobra, então, de expulsão de corpo estranho aí, tá? Que a pessoa se posiciona atrás do paciente, né? Com a mão fechada, a outra aberta um pouco acima a linha da cintura ali, né? Abaixo do externo, fazendo movimentos em C pra cima do paciente, tá? Vou fazer um vídeo sobre essa manobra aí, que é muito legal, tá? Mas essa aí é o nosso gabarito, tá, gente? Aqui, ó. Letra C A manobra de Valsalva, galera, quem não sabe, é a manobra que a pessoa faz. Tranca os lábios, aperta o nariz, pressiona o ar pra tentar mandar essa pressão que está dentro da caixa, da parte craniana, tentar mandar essa pressão, né? Que o ar expanda a parte do ouvido médio, tá? Essa técnica de Valsalva. E a manobra de Christeller é uma manobra realizada que o pessoal, não sei se nunca ouviram, até é proibida já aqui no Brasil essa manobra, tá? Por vários indícios aí de problemas ali na realização. As pessoas acham que é abusiva essa manobra. Que é aquela que o obstetra se debruça ali em cima do abdômen, tá? Em cima do útero da mãe ali, apertando pra expulsar o bebê. Então essa manobra é até proibida, tá? Então não é Valsalva, não é Christeller. As infecções relacionadas à assistência à saúde, tá galera? Lá o IRAS, tá? São um grave problema de saúde, tá? Pública associada à assistência à saúde, demonstrando alta mobilidade, mortalidade, e repercutindo diretamente na segurança do paciente e da qualidade dos serviços de saúde. Vocês viram que eles colocam um textinho bem bonito aí. Mas o que eles querem saber? Na prevenção dessas infecções, na prevenção dessas infecções, é recomendado o quê? Bora lá. A limpeza e desinfecção de superfícies das bombas de infusão serem realizadas a cada sete dias. Galera, muito tempo, né gente? Isso aqui é 24 horas, tá? Ou na troca do paciente. Beleza? Então essa aqui não é. A via de administração da nutrição parenteral seja exclusiva. Tá aqui, galera, a nossa resposta, tá? Essa aqui. Nutrição parenteral, tá? Aquela nutrição que é feita lá em laboratórios e a gente administra diretamente na veia do paciente, tem que ser via exclusiva, tá? O que mais então? As ampolas devido não sejam desinfectadas com álcool 70%. Então, quando a gente vai quebrar aquela ampulinha pra administrar, tem que ser, né, fazer um algodãozinho com álcool ali, né? Fazer a desinfecção ali com álcool 70%, tá? Então aqui tá errado, ó. Não, tá errado. As seringas de medicamento sejam transportadas em bolsas de jaleco. Não, né gente? Vamos transportar na nossa bandejinha bonitinha, né? Os frascos de medicamento multidoses, tá? Multidoses são doses múltiplas pra vários pacientes, utilizados por mais um paciente, tá? Sejam armazenados na área de atendimento imediato ao paciente. Não, não vamos deixar na beira do leito do paciente, né gente? Isso aí tem que ser armazenado no local apropriado. Não. Então o nosso gabarito aí é a letra B. Mais uma. Então galera, aqui ó. A vacina no Brasil vem aperfeiçoando-se e mudando a situação no processo de saúde e doença no país, onde as doenças transmissíveis apresentam queda considerável a partir da cobertura vacinal incentivada pelo Ministério da Saúde. A vacina pentavalente, deixa eu anotar aqui ó, pentavalente, gente ó. Quando aplicadas em bebês, é administrada no ou na, tá? Administrada onde? No glúteo, galera. Não tem nenhuma vacina que é aplicada no glúteo, tá gente? Músculo deltoide, tá? Aquela do músculo deltoide ali do direito ali é a BCG, lembra? A BCG. E ela é intradérmica. Intradérmica, tá? Então não é aqui. Certo? Músculo vasto lateral da coxa. Tá aqui no nosso gabarito, galera, tá? É no músculo lateral da coxa. Vamos ver os outros. Subcutâneo no braço daqui. Subcutâneo não, né gente? Certo? Intraderme na coxa. Não desconheço nenhuma medicação aplicada intradérmica na coxa, tá? Então nosso gabarito é a letra C. Essa tá fácil, né gente? Tão conseguindo aí, tão se acertando. Mais uma, hein? A insulinoterapia venosa, galera. Aqui, ó. Insulinoterapia venosa. Venosa vai na veia, né gente? Então, se eu vou botar uma insulina na veia, a ação é rápida. Né? A ação rápida. Então, vamos ver o que eles querem. Com insulina regular. Com insulina regular ainda. Pior ainda, né? Na verdade, é só regular que vai na veia, tá gente? Não botem NPT lá, tá? Em uma bomba de infusão. Então, vou botar em uma bomba de infusão. Requer vigilância contínua do paciente. Por parte do profissional da enfermagem. Para monitorização do HGT. Vocês querem saber? O HGT, o que a gente tem que fazer? O alvo glicêmico estando mantido. O hemoglicoteste é feito a cada 12 horas. Tá errado, né gente? Imagina, eu tô fazendo uma bomba de infusão ali. Eu só vou ver depois de 12 horas. Vou chegar lá, o cara tá duro. Duro. Aqui, extremamente errado. Paciente apresentando hipoglicemia. Se for administrada a glicose hipertônica por correção, a glicose deve ser feita a cada 6 horas. Tá errado, né gente? Se o cara já tá fazendo hipoglicemia, aplicando glicose, eu vou ver lá de vez em quando a cada 6 horas? Não, não tem explicação. O HGT é feito a cada 4 horas. Não, gente. Quando a terapia insulina começar. Não, tá errado. O HGT é feito a cada hora, gente. Aqui, ó. A cada hora. Até a glicemia do paciente atinja o alvo esperado. Tá? Aqui tá o nosso gabarito. O HGT estando no valor de 70, manter a terapia insulínica. Imagina, já chegou a 70. Limite quase ali, né? Limite inferior ali. Aí eu vou continuar com a insulina. Vou enterrar o cara, né? Não tem explicação. Tá? Essa tava fácil. É só pensar, viu gente? É só pensar. Mais uma aí. Dentre as ações prioritárias do Sistema Único de Saúde, nos seus programas, encontra-se relacionado à saúde mental. Nós estamos falando sobre o programa de saúde mental. O programa do SUS que garante auxílio de reabilitação psicossocial para a atenção do acompanhamento das pessoas de sofrimento mental, denomina-se. Tá? Vamos tentar um por um aí pra nós tentar entender, galera. Soma SUS, galera. Eu não sou expert aí, mas eu vou, mais ou menos, eu vou dar uma ideia pra vocês. Tá? A Soma SUS é um aplicativo. Tá? É um programa, um aplicativo que ajuda gestores a organizar o seu financiamento, a parte de investimento, de organização da estrutura do SUS no seu território. Humaniza SUS é a parte de humanização. É feito treinamentos com gestores, com tudo, pra realizar um atendimento humanizado à população e tal. Tá? Esse não é. Esse não é. Projeto expande, galera. Tá relacionado com parte de câncer, tá? É um projeto aí que envolve a parte de câncer, o Instituto Nacional do Câncer, tá? Então também não é. Não estamos falando sobre a saúde mental. Programa melhor em casa. Isso aqui tá parecendo aqueles Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? Programa melhor em casa, galera. Deixa eu só ajustar aqui. Aí. Aqui, ó. Programa melhor em casa não é. Porque esse programa é quando a pessoa tem aí uma patologia, uma doença aí, que necessite uns cuidados residenciais, que ele vai ter uma recuperação melhor em casa. É nesse programa melhor em casa que é realizado. E o programa de volta para casa, tá parecendo o programa lá do Gugu, lembra? De volta à minha terra. É esse aqui que é o nosso gabarito, tá, galera? É o programa de volta para casa. Esse programa aí faz o quê? Faz as pessoas que têm problemas psicossociais, na reabilitação, que estão internados aí em hospitais psiquiátricos, né? Em locais de reabilitações, enfim. Que esteja mais de dois anos lá longe de casa. Esse programa ele faz com que essas pessoas retornem para casa, dê toda a estrutura ali necessária para que ele tenha esse acompanhamento e continuação ali do seu tratamento na residência. Então é o programa de volta para casa. De volta para casa. Show, né, galera? E aí, como é que foram? Top? E é isso aí, moçada. O vídeo chegou ao final. Agradeço demais por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham lhe ajudado, vocês, e vocês tenham um bom estudo aí, consiga conquistar aí o seu concurso. Certo, moçada? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha aí. Certo? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Os!